Você costuma tomar água no seu dia a dia? Será que a quantidade de água que você toma é o ideal para o funcionamento do seu corpo? E você sabe quanto de água é necessário para o nosso corpo ter um funcionamento normal? Nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a água é importante para o nosso organismo e você vai descobrir quanto de água você precisa tomar por dia. Você sabia que 60 a 70% do nosso corpo é formado por água? Você deve estar pensando, como assim 60 a 70% do nosso corpo é feito de água? Não estou vendo água aqui. Calma, gente. 60 a 70% do nosso corpo tem sim água, porque as nossas células, elas são impregnadas de água. Entre uma célula e outra, a gente tem um fluido entre elas, que basicamente é formado de água. Agora você entende por que a água é tão importante a gente tomar? Eu, por exemplo, eu tomava muito pouca água quando eu era mais nova. Hoje em dia eu me forço a tomar água, porque no dia a dia é tão corrido que a gente até esquece de levar uma garrafinha, de pensar em tomar água. A vida é tão corrida, mas pensando de que o nosso corpo é formado por muita água, meu Deus, meu organismo não pode estar funcionando bem se eu não tomo uma quantidade ideal de água. Então uma dica que eu dou aqui, leve uma garrafinha de água, tenha em mente que você precisa tomar essa quantidade ideal, mas você não precisa tomar de uma vez. Você pode tomar ao longo do dia, deixa numa geladeirinha, mas sempre tenha alguma coisa em mãos. Deixa um alarmezinho ali no seu celular. Tem alguns aplicativos hoje em dia que você vai colocando ali a quantidade de água que você vai tomando, e ele faz um cálculo no final do dia se essa quantidade está adequada ou não. E esses alarmezinhos vão te lembrando a cada hora ou a cada momento que você colocar ele para tocar de que você precisa tomar essa água. E por que é tão importante assim? Eu vou conversar aqui, vou falar para vocês algumas situações em que a água é extremamente importante. Você sabia que ela é responsável por manter, regular a temperatura do nosso corpo? E como isso acontece? Através da evaporação, através da transpiração. Você sabia que a gente transpira quando o tempo está muito quente? Que a gente libera essa água para manter a temperatura do nosso corpo? Você sabia que quando a gente está fazendo atividade física, o nosso suor vem dessa tentativa de regular essa temperatura corporal? Além disso, a água mantém a nossa função renal. A função do rim é filtrar o nosso sangue, tirar todas as impurezas e eliminar na forma de urina. Se a gente não toma bastante água, o que vai acontecer? A gente não vai eliminar todas as impurezas, a gente não vai filtrar o nosso sangue de forma adequada. Você aí pode estar sofrendo de pedra no rim porque não está tomando muita água e vai calcificando o seu rim, liberando essas pedrinhas. Se já teve dor de pedra no rim, é a pior dor que existe na face da terra. Dizem que está muito associada, é muito parecida com uma dor de parto. Eu que não quero isso para mim. A água também, ela é responsável pela manutenção da saúde da nossa pele. Ela que ajuda a manter a elasticidade, a hidratação da nossa pele. E se você não está tomando água suficiente, você pode dar uma olhadinha aí na sua pele. Ela não está ressecada, ela não está com aquele aspecto mais esbranquiçado. Hum, acho que você está precisando é tomar água. E não ficar se enchendo de hidratante porque talvez essa não seja a solução para a hidratação da sua pele. Está gastando dinheiro à toa, sendo que você pode estar tomando muita água e diminuindo aí o seu consumo de hidratantes. A água também, ela ajuda na digestão e na absorção de nutrientes. Além de estar relacionada com o funcionamento do nosso intestino. Você já reparou que quando você toma pouca água, às vezes a gente fica com as fezes mais ressecadas. Você pode ficar um dia sem ir no banheiro. E quando vai, você forma aquelas fezes bem endurecidas em forma de bolinha que doem na hora de sair. Se você estivesse se hidratando bem, essas fezes saíram de uma consistência mais pastosa. E você iria ao banheiro todos os dias. A água também, ela está relacionada à lubrificação das nossas articulações. Articulação de joelho, todas as articulações do nosso corpo. Ela está associada na formação do nosso líquido sinovial, que é esse líquido que a gente tem entre as articulações e que previne o atrito entre elas. Além disso, a água, ela mantém um bom funcionamento do nosso cérebro. Por acaso, você já ouviu falar que uma das causas de dor de cabeça é a desidratação? Sim, o nosso cérebro, ele precisa de muita água. Ele é formado por muita água ali naquele entremeio dele. E quando a gente tem uma diminuição, uma desidratação desse cérebro, a gente tem vários sintomas além da dor de cabeça. Pode dar falta de concentração, alteração de humor, afeta a sua memória. Em casos muito graves, pode levar até desidratação, confusão mental e delírios. Sabe aquele velhinho que se desidrata muito rápido e que fica delirando? É por conta disso que isso acontece. Agora você deve estar pensando, doutora, para de enrolar e fala qual é a quantidade ideal de água para a gente tomar durante o dia. Depende, depende muito essa quantidade de água. Em relação ao sexo da pessoa, se é mulher ou se é homem, do tamanho, se é alto, baixinho, qual a sua composição corporal, quanto de atividade física faz, ou seja, depende muito do seu estilo de vida e da sua alimentação. Em termos gerais, o ideal é que os homens tomam de 3 a 4 litros de água por dia e as mulheres de 2,5 a 3 litros de água por dia. Agora, lembrando aqui, se você pratica muita atividade física, se você mora numa região que é muito quente, você tem que aumentar essa ingesta de água. E aqui vão algumas dicas para você aumentar o seu consumo de água. Leve uma garrafinha com você, sabe aquela garrafinha que você enche? Encha ela de duas a três vezes, dependendo do tamanho dela, e tome essa água toda ao longo do dia. Não precisa tomar de uma vez, não. Se na sua cidade está muito quente ou se você pratica atividade física naquele dia, aumente o consumo da sua água. E você sabia que um bom parâmetro para a gente saber se a gente está tomando a quantidade ideal de água é a cor da sua urina? A cor da nossa urina, para a gente estar hidratado, ela tem que ser um amarelo muito clarinho, quase imperceptível. Se a sua urina estiver amarelada, muito concentrada, você está tomando muita pouca água. E além disso, escute o seu corpo. Dor de cabeça é um sinal tardio de desidratação. Então, se você está com dor de cabeça, quer dizer que você já está desidratado há um bom tempo. Gostou dessas dicas? Se você tiver mais alguma aqui para compartilhar com a gente, escreva aqui embaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e até a próxima! E aí E aí E aí